TBS, paixada, sentista Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 p De captiva ou de raia-buça Vou suco ou dinheiro, ai meu Deus que loucura Quando nós passa ninguém nos segura Porque os moleque é mestre da fuga Com mansão em frente ao mar Um hotel no Guarujá A bandida vem na saco de som E quando já quer colar E pro rolo é com voz de parceiro E aquelas bandida que é tipo modelo De uísque e redbull Marola na mente o dia inteiro Então vamos festejar Vai ser orgia o dia inteiro Tu tá ligado que é desse jeito É mais de cinco mina pra cada parceiro As mina encostou E logo observou É os menino do toro E é com eles que eu vou As mina encostou Quem roda ou observou É os menino do toro E é com eles que eu vou Been 31 00 A000 En convertida Tô 19 A000 10 A000 2 11 00 A000 2 2 3 3 3 3 2 3 5 Obrigado.